Caru da Caatinga, estamos aqui fazendo mais uma vez a soltura de duas serpentes, duas jiboias foram encontradas em zonas residenciais, aí na zona rural e trouxeram aqui pra gente, pra mim e pra Andim que está aí gravando pra que a gente faça a soltura desses animais aqui a gente está em um local mais uma vez bem isolado, longe de residência e vamos fazer a soltura desses animais aqui primeiro, vou soltar aqui a maior das duas bem grande fui trazido aí pro Andim, animal muito bonito está bem calmo agora, pelo menos e aqui a gente tem uma outra menorzinha também que já estava comigo lá há um tempo vou entregar pra devolver e eu estou com mais medo de ser mordido por essa do que pela outra porque essa aqui é agressiva que sol ela está bem calminha agora cadê a cabeça dela? está aqui muito agressiva ela vamos lá vamos voltar aí as duas é um ambiente que eu nunca devia ter saído aqui é um ambiente bem tranquilo pra elas acho que vai dar certo até cada um vai seguir um caminho agora é isso aí galera preservando aí qualquer coisa estamos aí manda caro da catinga valeu é isso aí é isso aí é isso aí